Olá, meus amores, paz do Senhor, eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou aqui sarando de uma crise de sinusite, gente, foi feio o negócio. Meu Deus do céu, fiquei dois dias muito ruim de cama mesmo, com muita dor de cabeça. Senhor, olha, escuta só a minha voz, né? Agora ainda, eu não tô tão rouca quanto antes. Mas vocês verão ao longo do mês de maio alguns vídeos aonde eu estou com aquela voz de pata rouca mesmo, gente. Porque eu tive que trabalhar e deixei os vídeos programados, mas graças a Deus, graças a Deus, agora eu estou sarando. É só essa rouquidão mesmo pra poder ir embora. A dor de cabeça já foi e graças a Deus estou me sentindo bem melhor. Mas vamos ao nosso vídeo de hoje. Mês das mães e a Crochética, a fábrica da Barbados Crochética, preparou aí várias ofertas, cinco kits promocionais, especialmente aí para o mês das mamães. Então, gente, você que gosta aí de usar os Barbados da Crochética, se você não conhece, tem uma playlist aqui da Crochética que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Pode assistir todos os vídeos, faz uma maratona aí de todos os vídeos aí para vocês verem. Tem várias cores, vários fios. Eles também não trabalham só com barbantes, tá? Eles têm uma loja dentro da fábrica onde eles trabalham com panos de prato, eles vendem panos de prato, tem acessórios também como agulha, tesoura, peças prontas em crochê, tem muita coisa bacana. Tem linhas de polipropileno para poder fazer os barradinhos e panos de prato, tem muita coisa legal. Inclusive, vários desses produtos que eu citei aqui também estão dentro dos kits promocionais, tá bom? Então, gente, se você já gosta desse tipo de conteúdo, de se inspirar aí nessas cores lindas, olha quanta cor linda, gente. Olha só, maravilhosa essas cores. Se você gosta de vídeos de barbantes, se você gosta aí dos vídeos da crochética, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas. E convido você também a inscrever-se aqui no canal, porque nesse canal, toda semana, segunda, quarta, sexta e sábado, tem vídeos novos aqui, onde eu trago as minhas produções, as minhas encomendas, trago dicas para vocês, venho mostrando recebidos, comprinhas. Então, inscreva-se no canal, ativando o sininho de notificação na opção todas, para vocês não perderem nenhum conteúdo, nenhum dos meus vídeos, tá bom, gente? Então, vamos lá aos nossos kits promocionais do mês das mães. A fábrica da Barbantes Crochética preparou para esse mês das mães, cinco lindos kits promocionais, meus amores. Todos esses fios que vocês estão vendo aqui na prateleira, são de numeração seis, tá? Mas a Barbantes Crochética trabalha com fio oito também, caso você prefira, e tem o fio quatro também, só que o fio quatro, se eu não estiver enganada, apenas em cones de seiscentos gramas, tá? Todos os Barbantes que vocês estão vendo aqui, são de um quilo, com exceção desse aqui, que é de seiscentos gramas. Então, olha a diferença entre esse e esse aqui, tá? Então, vamos lá, vou falar para vocês agora quais são os kits promocionais. O kit número um é o kit mãe. Ele vem dez cones de um quilo, e você paga nele duzentos e cinquenta reais, ou se você fizer via Pix, duzentos e trinta e cinco reais, tá? Você usando na compra de dois kits, você usando o meu cupom, o meu cupom esse mês, gente, é hashtag MyAnapaula. Vou deixar aí na tela para vocês, tá? Hashtag MyAnapaula. Na compra de dois kits, usando o meu cupom, você ganha um quilo, tá? Um quilo de barbante. Então, gente, olha só as cores que tem aqui, são algumas das cores que você encontra na fábrica da Barbantes Crochete. Olha que cores lindas, pessoal. São muitas cores maravilhosas. Maravilhosas. Mostarda, amarelo ouro, amarelo claro, lilás, uva, roxo. Esse aqui de baixo, ele é o roxo. Em cima é o berinjela, tá? Bordô. Muitas cores lindas, maravilhosas. Gente, a Crochete tem uma cartela bem grande de cores, então é só vocês pedirem aos vendedores para eles mandarem para vocês quais são as cores que eles têm disponível no momento, tá? É só vocês pedirem. Olha só, gente, até difícil de mostrar, porque aqui é bem alto. Mas olha só que cores maravilhosas. Então, vamos ao kit número dois. O kit número dois é o kit Super Mãe. Ele vem 40 cores de um quilo, mais seis multicores, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês os multicores. Mais seis multicores. Tem alguns multicores aqui, ó, sobre a minha mesa para vocês verem. Olha esse que lindo, tons de amarelo, pessoal. Ele é lindo demais. Inclusive, estou até fazendo uma encomenda usando esse amarelo. Esse aqui é o verde bandeira, mas eles têm vários tons de verde também. Tem o verde folha, o verde bandeira, o verde músico, o verde pistache, o verde escuro. Dá uma conferida aqui na playlist da Crochete, aqui no canal que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tem um vídeo onde eu só mostro os multicores. E aí você irá ver quantas cores lindas. Esse aqui é marrom e amarelo maravilhoso também. E o lilás, né, gente? Então, algumas cores aí para vocês verem que coisa mais linda. Então, o kit número dois, recapitulando. Olha só, esse aqui é de um quilo. Olha que linda essa cor, esse aqui é o pink. O kit número dois, 40 cones de um quilo, mais seis multicores, mais quatro panos bordados, gente. Eu vou deixar um videozinho aí passando na tela para vocês verem esses panos, tá? Por mil reais em até seis vezes sem juros no cartão, nas bandeiras Mastercard ou Visa. E no Pix sai por 951 reais. Usando o meu cupom, você tem frete grátis ou desconto no frete. Tudo vai depender da região onde você mora, tá? Então, no ato da compra, o vendedor vai fazer a cotação do frete. E daí vai ver se você tem direito ao frete grátis ou desconto no frete. Lembrando que as ofertas do mês de maio são válidas apenas com o meu cupom, tá, gente? Que é hashtag MyAnnaPaulo. O kit número três, pessoal, são com os cones de 600 gramas. Que é esse cone aqui, tá? Olha só, esse aqui é de um quilo e esse aqui de 600 gramas. Então, o kit número três é o kit amor de mãe. Ele vem 20 cones de 600 gramas, que é esse aqui que eu estou mostrando agora. Essa aqui é a cor cru, tá, pessoal? Olha só, bem limpinho. Barbantes Crochetica tem fios, são fios, né, artesanais, 85% algodão, tá bom? Aqui, ó, mostrando para vocês. Então, vamos lá. Kit número três, kit amor de mãe. 20 cones de um quilo, mais três multicores, mais brinde surpresa com o meu cupom. Ele tá saindo no valor de R$339,00 em quatro vezes, sem juros no cartão, ou no Pix por R$316,00. Então, já tem o desconto do mês, né, que são dos kits promocionais. E se você fizer o pagamento via Pix, tem um desconto maior ainda. Então, valendo super a pena aí, pessoal. E as cores, você pode escolher. Algumas de vocês, às vezes, me perguntam, Ana, a gente pode escolher a cor? Claro que sim. Então, vocês podem escolher as cores aí dos fios que você quer usar, tá bom? Então, vamos agora ao nosso kit número quatro. O kit número quatro, eu vou deixar passando na tela aí para vocês, algumas fotos de algumas cestas, tá? O kit número quatro são as cestas presentes, que está saindo no valor de R$170,00 em até três vezes sem juros, ou se você fizer o pagamento via Pix, sai por R$160,00. Nessas cestas, meus amores, elas vêm sortidas. Então, você vai encontrar... Depende da cesta que você vai escolher. Mas vem barbante, vem linha, vem tesoura, pérola, vem multicorpe, o mágico. Tudo vai depender da cesta que você escolher. Então, entre em contato com os vendedores. Caso você queira a cesta, as cestas presentes, e peça para eles mostrarem para vocês quais cestas eles têm disponíveis, tá? Aí eles vão mandar para vocês quais são as cestas. Se eu não me engano, eles têm doze cestas disponíveis. Aí, dentre essas doze variedades de cestas, eles vão mandar quais eles têm disponível no momento, tá bom? Então, aí vocês escolhem, tá? E outra coisa da cesta que é legal é que eles vêm tudo na mesma cor. Então, por exemplo, eu quero a cesta amarela. Estou dando um exemplo, tá? Aí vai vir tudo amarelo. Multicor amarelo, barbante amarelo, o fio mágico amarelo, todos os fios em cores amarelas. Aí eu quero a rosa. Então, vai vir todos os fios em tons de rosa, tá bom, gente? É bem bacana, é bem linda essa cesta e está com valor super acessível, tá bom? E vamos agora para o nosso kit número 5. O kit número 5, meus amores, é um kit de panos de prato pé de galinha. Eu tenho alguns paninhos aqui, pessoal. Olha só que lindas essas estampas. Olha que linda. Eu tenho três paninhos só, tá? Mas eu vou deixar passando aí a fotinha de alguns panos para vocês verem. Acredito que os panos, eles vêm assim, em estampas variadas, tá? Então, só vocês confirmarem com os vendedores. O kit número 5 são 30 panos pé de galinha e usando o meu cupom você ganha um brinde que é uma linha poli. Essa aqui é a linha poli grossa, 500 metros. Olha que cor linda. Essa cor aqui, gente, é a cor dourado. Eu tenho algumas cores aqui, tá? Esse é o branco. E eu tenho aqui também a cor abóbora que é maravilhosa também. Olha que lindo, gente. Então, são 30 panos, o kit número 5, 30 panos de prato pé de galinha e mais um brinde que é uma linha poli usando o meu cupom que é hashtag MyAnnaPaula. Esse kit número 5 tá saindo por 120 reais em até duas vezes sem juros no cartão ou no pagamento via Pix por 106 reais. Gente, olha que incrível então está as promoções aí dos kits promocionais do mês de maio de 2024 da Barbandos Crochética. Especialmente aí mês das mães. Lembrando que essa oferta começa hoje é... Que dia que é hoje, gente? Dia 6? Isso! Dia 6 de maio, segunda-feira. Fugiu do tempo aqui. As ofertas estão começando hoje, dia 6 de maio de 2024 e vai até o dia 31 de maio de 2024. A Barbandos Crochética faz envio para todo o Brasil, faz envio para o exterior e o prazo de envio é de 15 a 20 dias úteis. E você não precisa de CNPJ para fazer sua compra. Ana, não quero comprar kits promocionais, eu quero fazer uma compra por atacado. Posso? Pode. A compra por atacado, gente, eu acredito que seja a partir de 100 cones, tá bom? De 100 quilos, 100 cones. Enfim, perguntem ao vendedor, mas a Barbandos Crochética faz também venda por atacado. Ana, não quero aproveitar as ofertas, não quero comprar por atacado. Eu queria comprar ali 10 cones de Barbandos só, eu queria comprar 5 cones. Gente, eles fazem a venda também. Entre em contato com eles, digam, falem para eles o que é que vocês precisam. Se vocês quiserem agregar acessórios, ah, eu preciso de argola acrílica, eu tô precisando de tesouro, eu tô precisando de pérola, eu tô precisando de fita métrica. Tudo isso eles têm na loja. A loja da Fábrica Crochética fica dentro da fábrica, que está localizado aqui em São Paulo. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês os contatos de WhatsApp da loja, da fábrica, e vou deixar o endereço também. Vou deixar o número, vou deixar o link, tá? E também o Instagram. Então sigam eles também lá no Instagram, gente. E vou deixar também o link aí das minhas redes sociais para vocês me seguirem lá, porque sempre eu tô fazendo stories, falando aí das promoções da Crochética, mostrando as cores, a minha produção no momento. Então vocês conseguem ficar por dentro de tudo aí da minha vida crochetícia, gente. De todas as ofertas que vêm ao longo aí do mês, tá? Então é isso, meus amores. Esses são os cinco kits promocionais da Barbados Crochética. Aproveitem, tá muito lindo os kits desse mês, com um valor super acessível. Você podendo parcelar no cartão e se quiser aproveitar com desconto maior, ainda tem pagamento via Pix. E claro, você aí aproveitando com o meu cupom, você consegue aproveitar todas as ofertas e ainda ganhar brinde ou ganhar frete grátis ou desconto no frete. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, gostado das cores. Essas cores que eu mostrei para vocês hoje são algumas das cores. A fábrica Crochética tem muita cor, gente, mas tem muita cor mesmo. E sempre que chega uma cor nova aqui, eu venho mostrando para vocês. Inclusive, daqui a alguns dias, eu vou soltar, vou liberar para vocês aqui o vídeo dos recebidos, das comprinhas. Gente, é um mega recebidão, com muitas cores novas e lindas. Tudo para você se inspirar aí nas cores aí, ajudar vocês a escolherem as cores, porque olha, tem muita cor linda realmente. Bom, gente, é isso. Um forte abraço, um enorme beijo no coração de cada um. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, o trabalho das mãos de vocês, as vendas de vocês, a família de vocês. Beijos, 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 meus amores. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal